Bom pessoal, basicamente pra fazer o mingau de aveia, não tem muito segredo, é leite e aveia, né? Na introdução alimentar a gente não pode usar açúcar. E a aveia que eu vou usar é essa aqui, ó, farinha de aveia integral. Pode ser de qualquer marca, tá? Mas é interessante que seja a farinha de aveia, pra poder fazer o mingauzinho bem fininho, pra que ele possa comer, né, e não ter nenhum tipo de problema. Então a aveia que eu vou usar é essa aqui. E o leite vocês podem estar usando, o bebê que usa a fórmula, vocês podem estar usando o próprio leite da fórmula, no caso o Telzinho ele usa o nestogênio, né, eu faço uma madeira pra ele. Ou então vocês podem estar usando o próprio leite ninho mesmo, tá? Desde que o pediatra libere aí pra vocês estarem usando. Aqui também eu faço com o ninho fases, dá super certo, tá? Então vamos lá começar. A gente vai precisar de uma panela, eu vou fazer aqui nessa rabeirinha mesmo. E dentro da rabeira eu vou colocar 180 ml de água, que é basicamente o que o Tel toma na mamadeira. E agora aqui dentro eu vou colocar a quantidade de leite pra esses 180 ml. Geralmente nas latas já vem especificando quantas colheres, enfim, como fazer. Então você observa a lata aí, como que você vai fazer. Aqui no nestogênio, é pra cada 30 ml, é uma medida dessa. Então a gente vai colocar aqui. E eu vou colocar duas colheres de sopa de aveia. Pessoal, agora é só ligar o fogo e ir mexendo, mexendo, até dissolver todo o leite e toda a aveia. Pra que fique tudo bem misturadinho, uma mistura bem homogênea. E a gente vai mexendo e vai esperar engrossar esse mingauzinho. É bem rapidinho, gente. Ele já começa a engrossar, não tem muita dificuldade não. Ele já vai engrossando, pegando o corpo de mingau. Como eu vou dar pro Tel na colher, eu não vou dar na mamadeira, eu quero fazer um mingauzinho bem mais grossinho. Pra ele poder comer de colher, tá? Mas aí vai da sua vontade. Se você quiser dar na mamadeira, você faz ele mais fininho. Se você for dar na colher, você faz ele mais grossinho. Mexendo, mexendo sempre. Ó, ele já começou a engrossar. Tá vendo aí no vídeo, ó? Começou a ferver e a engrossar. Esse é o ponto, tá vendo? Que a gente quer o mingau, quando ele já começa a soltar da panela. Agora eu vou esfriar e vou servir pro Telzinho. É bem simples. Pra esfriar, eu coloco numa água fria a própria rabeira. Numa água gelada e fico mexendo até esfriar. Ou você pode deixar esfriar até atingir a temperatura ambiente e servir pro bebê. Gente, é uma delícia, super saudável. E fica maravilhoso, né? Com um lanchinho da tarde, com um café da manhã. Aqui eu vou ajudar pro Telzinho no café da manhã ou no lanchinho da tarde. Ele ama. Façam e provem aí, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!